Os 150 alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Manuel Leandro de Lira lotaram o Salão do Júri do Fórum de Feira Grande. A visita faz parte de um programa criado pela professora Ivonete que pretende levar os estudantes para conhecerem de perto os três poderes do município levando cidadania e até despertando neles o interesse pelas profissões apresentadas. Dentro desse projeto nós tivemos assim a curiosidade de trazer para os nossos alunos para fazer um percurso pelos três poderes existentes aqui no nosso município de Feira Grande fazendo uma abordagem no poder judiciário mostrando quais as características onde o poder judiciário pode atuar também no poder executivo e no poder legislativo. Acredito que dentro desse contexto os alunos podem assim despertar neles o interesse pela essa profissão. É uma profissão muito bonita a qual acredito eu que muitos deles já têm um desejo. Durante a visita os estudantes puderam fazer perguntas para o juiz, promotor e defensora pública que abordaram as peculiaridades de cada função e o papel de cada órgão na sociedade. Tanto o promotor como defensora destacaram a importância desse momento de diálogo. Primeiro para eles saberem quais são os direitos que eles têm, que eles têm na defensoria pública esse apoio para entender como cidadãos o que eles têm direito, o que eles não têm, enfim, e que a defensoria pública é o canal para que eles possam chegar ao poder judiciário. A defensoria pública funciona como um órgão de assistência, uma instituição de assistência jurídica gratuita, então serve como um advogado para aqueles que não têm condição de pagar um advogado, mas é muito mais do que isso. Então eles têm que ter noções de cidadania e eu acho que não tem forma melhor de aprender do que realmente na prática, do que ver ali como é que as instituições funcionam, como é que as coisas acontecem na prática. Um momento de explicar qual é a função do Ministério Público, a função precípua na infância e juventude, no trato com a educação, num crescimento sadio, tendo em vista o que a Constituição diz a respeito da proteção que é dada à infância e juventude, que é fiscalizada pelo próprio órgão do Ministério Público. O magistrado destacou a importância de o judiciário estar abrindo suas portas e se aproximando cada vez mais da sociedade. Isso é muito importante porque o poder judiciário faz parte da sociedade. Então a sociedade tem que tomar o poder judiciário como parte e conhecer e saber que pode contar com o poder judiciário sempre. Ao final, três estudantes entregaram uma lembrancinha como forma de agradecimento. O Átila disse ter gostado de conhecer melhor o funcionamento do judiciário. Foi um momento legal. Aqui a gente pôde conhecer quem é que representa o poder judiciário aqui da nossa cidade. O ambiente é um ambiente que é curioso para a gente conhecer e foi um momento bom. Já a Marielle saiu daqui hoje com vontade de seguir a carreira jurídica e quem sabe se tornar uma promotora. O bate-papo que a gente teve com o promotor, com o juiz e com a advogada acho que foi o principal fator que fez com que eu me interessasse. Achei muito bonita a forma como eles se expressam e a forma como eles trabalham aqui no poder judiciário do município.